Música Fala galera, beleza? O que tá falando aqui é o Drigore Game, galera, estamos aqui com mais um vídeo, galera E hoje estamos aqui no Shadow of the Colossus, galera Então galera, vamos E galera, esse aqui é o segundo episódio, galera, vocês gostaram pra caramba desse jogo Apesar de não ser um jogo de dinossauro, né É um jogo muito top, cara Fez parte da infância de muita gente Inclusive da minha, né Eu já joguei esse jogo no PS2 Inclusive meu amigo Arthur também jogou no PS2 Quem nunca já jogou esse jogo no PS2, né, galera Então vamos logo derrotar o segundo colosso Agora o Dormin, né Então galera, aquela cutscene ali mostrou Aquela cutscene É o Dormin falando dessas estátuas aqui Eita, peraí Deixa eu mostrar aqui pra galera Essas estátuas aqui, galera Estátuas Elas servem pra salvar o jogo Eu vou até salvar o jogo aqui E também elas ficam espalhadas pelo mapa Então vamos então aqui voltar pro nosso E também elas ficam espalhadas pelo mapa aqui, ó Então vamos então aqui Cadê meu cavalo? Aqui Vamos aqui, agro Aí Vamos logo Não, vamos pra cá, caramba Aí Oh, caramba É pra cá Vamos então aqui O colosso tá pra Ali embaixo Eu nem vou precisar da espada, né Porque eu já sei onde ele fica Caso você não saiba, galera Ele tá ali, ó Dentro daquele portão ali Eita, eita Cuidado pra não cair, caramba Vamos continuar Nossa, eu dei tanta patada no Dei tanta patada no Dei tanto chute no cavalo Que ele até relinchou Mas tudo bem Tadinho do agro, né Não precisa fazer tudo isso Eita Tá, galera Vou parar de mexer a câmera dessa vez É porque eu adoro mexer a câmera Tá, o jogo tá explicando onde tá o colosso Então tá lá embaixo Então vamos lá Ainda deve estar dentro daquele portão ali Então vamos então matar ele Nossa, você lembra que ele fica apertando o triângulo, né De Dando chute no cavalo pra ele correr mais rápido Sendo que ele já tá correndo rápido Corre mais rápido o agro Não Já com a mão vazia, aí Vamos aqui nessa praiazinha, nessa prainha, né Esse segundo colosso também é muito fácil, galera Mas durante o jogo vocês vão perceber que vai ficar mais difícil, né O primeiro e o segundo são muito fáceis Porque eles servem como uma espécie de tutorial de como Tipo assim, o primeiro é um tutorial de como subir nos colossus Esse segundo aqui é como se fosse um tutorial de como usar o arco e flecha Vocês já vão perceber o porquê Um pouco alto aqui, deixa eu baixar o meu nome Nossa, esse aí é meu favorito Esse aí que parece um touro gigante Muita gente fala que ele é um mamute Mas não tem nada a ver Ele tá mais que um touro gigante Não tem nada a ver Deve ser por causa das patas dele E do corpo dele que lembra de um elefante Aí depois que se chama de mamute Mas mano, ele é um touro gigante Com um corpo de elefante E uma cabeça de touro Eu não entendi muito bem Vamos então aqui Pegar o arco e flecha Aí Vamos chamar a atenção dele aqui Uma flechada ali nos olhos dele Vamos esperar ele levantar as patas Aí Vamos lá, vamos lá Ali Vamos sacar logo a espada aqui Cuidado Esse aqui é um pouco difícil Eu prefiro lá atrás Porque é mais fácil Mas também a gente tem que ser rápido Porque a nossa estamina é muito curta Como vocês podem ver ali Ai Isso, vamos então por aqui Nossa, não tô conseguindo enxergar nada aqui Tá tudo escuro Vamos subir aqui Aê Agora vamos aqui Aqui, tá aqui o ponto fraco Toma Vamos lá No modo difícil, galera Ele tem um ponto fraco Que fica mais ou menos ali Do lado dele Mas eu prefiro jogar no modo normal Se vocês quiserem Eu posso refazer a série No modo difícil, galera Se vocês quiserem Aí, já acabou Esse ponto fraco A gente tem que ir lá Esse aqui é o Quadratos Vamos lá Vamos acabar com ele Nossa Aliás, esse aqui é um dos Colossus mais fáceis também Aliás, é porque ele é um dos primeiros, né Mas durante o jogo, galera Conforme os Colossus vão passar Conforme o jogo vai passando Vai ficando difícil Então vamos então Ah não, para de balançar a cabeça Quadratos Eita Eita, eita, eita Eu tava querendo fazer um golpe aqui Ai, meu Deus Segura, segura, segura Quase caí agora Ah não, 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 não Vai Ah, não tô conseguindo Vai, dane-se Ai, tá bem O som dos Colossus mudou, né O som dos Colossus Aqui, aí Aquele ali foi bem fácil Galera, eu já falei, né Que ele foi fácil E bom, galera Eu vou ficar Eu fiquei meio quieto, né Porque eu tava querendo Que vocês analisassem, né As cutscenes e tal Então, galera Quando eu ficar meio quieto Às vezes Durante as gameplays E os detonados Eu vou ter que ficar um pouco quieto Porque eu vou ter que Quero que vocês analisem As cutscenes Tá, e já que a gente já derrotou O segundo Colossus Essa estátua aí já era Nossa No céu gigante Sobre os céus A fúria do gigante Adormecida Estremece a terra A fúria do gigante Estremece a terra É porque esse Colossus Eu não quero dar spoiler, galera Pra quem não quiser spoiler De pulo dessa partezinha aí Mas é porque esse Colossus Tá dormindo Vocês já vão perceber Vocês já vão entender, né Por que que eu falava Que a fúria do gigante Já tinha adormecido Alguma coisa e tal Cadê meu cavalo Cadê meu cavalo Ah, ele voltou Aqui ele Mas então, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Curta minha página No Facebook E se vocês quiserem Que eu trago mais vídeos De Shadow of the Colossus Galera Deixa seu like aí E também, galera Descreve nos comentários O que você tá achando Dessa série, galera Porque, mano Shadow of the Colossus Galera É um jogo muito bom, galera Eu joguei ele Quando eu era pequeno No PS2 Ou quem E não teve um PS2 Provavelmente já jogou Esse jogo no PS3 Ou quem sabe, né E esse jogo foi remasterizado Muito realista E ficou muito realista, né Pro PS4, né Ele foi remasterizado Pro PS4 E olha como é que tá bonito, cara Todo realista As texturas do chão Bonito Até o Wonder, né Que é o protagonista Que a gente controla, né Ele é assim, ó Na versão de PS3 e PS2 Era muito diferente Mas então, galera Falou! E aí E aí Tchau, tchau